Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Sniper Amador, estamos aqui para mais um vídeo Dessa vez a gente está aqui em um local para a gente fazer um tiro Naquele tijolo ali, numa distância de mais ou menos uns 8 metros 7 metros mais ou menos, aqui no tijolo ali, por aí Pessoal, geralmente essa distância é uma distância de caça, o que você que espera já valia Essa é a distância ideal, 15 metros, 10 metros É a distância que a gente fica geralmente da espera E olha só aqui, estamos aqui Vamos utilizar esse chumbo aqui de impacto Olha o tamanho desse chumbo, dá uma olhada Chumbão aqui de impacto E vamos ver se dá certo lá Dá menos certo esse tijolo dessa distância Ainda bem que é o tijolo guia Então vamos tentar agora o tijolo Pegou na quina esse, esse não mandou Pega ele lá Volta de novo ele, no mesmo lugar Aê, mais virado um pouquinho Vai Aê Pegou bem na quina Pegou bem na quina Mas ela para Agora tu peitou no tijolo doido Atravessou não Coloca outro Coloca outro debaixo aí, vai ver Não, vou Coloca o seu tijolo Hã? Calma aí Está dando bem no meio da quina Será que eu vou ganhar agora essa brincadeira? Dois tiros Com 9 milímetros não atravessou Eu vou dar um disparo com 22 Não, pega aí, pega aí Não, deixa eu dar logo o meu Não, pega aí, pega aí O teu não vai nem arranhar a tinta desse tijolo aí Esse tijolo aí é forte 22 em ação aí, vai Vai Agora eu vou olhar Bora ver se o tijolo vai humilhar Acho que passou Ê, tira o seu tijolo aí Passou não Não atravessou Não atravessou o tijolo Tira do 22, está bom? Agora eu já faço mais Agora eu vou Esse tijolo aqui eu recomendo Pode comprar Porque o cara não quer esse tijolo não Mais um tiro com a PCP 9 milímetros aí Já vou ali Agora bora analisar Pegou o dedo outro Não, pegou o dedo outro, pegou em cima Agora sim Mas justamente porque Já tinha pegado onde tinha pegado Não, pegou em cima Tem aqui o tijolo, bora analisar Vou trocar o tijolo Tem aqui, tem aqui o tijolo Tem aqui, bora analisar Ele já estava fraco devido a quantidade de tiros É? Então coloca o outro Não, não, ele estava frágil já Já estava frágil Levou mais de 5, 4 tiros esse tijolo Não, levou 1, 2, 3 No 4, no 0 Pega aqui, isso é massa Não tem como Tem que só se for uma porrada com isso Esse tijolo é de respeito Agora aqui ele vara Esse está recomendado Esse está recomendado Olha a grossura dele Esse tijolo aqui é 1, 2, 3 dedos É casa para filhos e netos Fizer uma casa aí Pode dar de brigar Pela criança Numa casa do tijolo desse Ah, essa aí é Aí é firmeza Tijolão, é firmeza O cara dá de brigar Pela casa aí É a grança Não é não, Jaco? É louco, velho Tijolosão doido Se ficar bem armado Pode Tem aí, Jaco? Dá de brigar Pela casa Pela grança Não dá? Chegou um rapaz Pegou? Com uma popzinha branca Será? Não sei Ficou errei um choque no braço Não tem uma pessoa Bota de novo aí Mas já está arraxando Hã? Está arraxando A intenção é ver a bagaceira Rapaz Ei, tijolão brotou Agora ficou imagem bacana Bandou, tu viu? Esse jeito não é todo Bandou, bandou Covardia com tijolo Ah, rapaz Não é doido Já tinha feitado em tijolo doido Mas igual esses aqui Esse tijolo aí Está arraxando Olha aquele lá Olha lá A bagagem lá em cima do banco Aquele resto do tijolo lá Eita Olha o outro aí Olha aqueles dali do chão ali Vem aqueles dali do chão ali Do chão Pegar o tijolo E vai Boa Que pariu Sua Tijolo desaparecendo Agora é o tijolo novo Recém saído do forno Está quentinho Filma lá o forno Onde foi que ele veio Olha lá Já veio dali Acabou de sair da porra É Acabou de sair da porra Vamos ver se ele está bom mesmo É o teste de qualidade É o teste de qualidade Pode até estourar Porque ele está quente Ah é Quero que a gente estoura E a porra Deve ser Nove milhinhos Tem ação aí Olha aí Não é que é isso Ele está secando Brandou o tijolo Vai agarrar o tijolo Fazendo um frio Para ver se vai fazer o melhor Mas tem frio aí Está quente o meu tijolo São Paulo gosta Ficou imbocado com o tijolo Que agora ficou buscando Ele vai desafiar Esse tijolo está quente para perder Não, pois saiu do forno agora Esse tijolo Foi isso que ele estourou assim Ele está bem sequinho É porra É quente É quente Aí Chegou mais preto Seu Paulo agora com o tijolo Seu Paulo quer botar para humilhar as árvores É queimado Esse aqui está frio Coloque lá Seu Paulo Mais um tijolo Mais um frio Tinha dúvida Que ele estava quente Ah Tem a desculpa de estar quente É Agora está frio Nossa Seu Paulo Não tem Não tem a coisa de De quente e frio não Bora lá olhar Esse aqui não tem Não é vivente não Seu Paulo Abandona Senão só acabar com o tijolo da seranha Tijolo Olha o tijolo Diga que está preto Isso daqui está queimado Não está Está queimado mesmo Está igual ferro Esse aí Tu é doido Esse está Está duro Olha Olha a espessura Desse tijolo Rapaz Olha o que tem de pegar Olha o que sobe Das balas Olha Olha o tamanho Da bala Aqui Olha o que sobe Dá uma olhada Aqui Olha o tamanho Que as balas E olha o que sobe Dá uma olhada O tamanho Que é a bala E olha o que sobe É chumbo Olha a banda Acabou Esse tijolo aqui Foi o resto Mortais do tijolo Que eu atirei Está 9 milímetros Está aprovado Então pessoal É isso aí Mais um vídeo 9 milímetros Tô num dia de domingo Hehehe Tô num dia de domingo 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 Tô num dia de domingo